Galera, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Dragon Ball aqui por Minecraft Party Edition E essa é uma addon nova que sinceramente, mano, eu vejo muito futuro nessa addon Apesar dela ser realmente bem nova, ela tá aqui na versão 1.0 beta, então não é nenhuma versão oficial, tá ligado? E pra quem não sabe a diferença entre beta e oficial é que beta é um lançamento teste E oficial é o lançamento realmente da 1.0 oficial, que tem tudo que o criador queria pôr Então essa aqui é a versão beta 1.0 E mano, eu já acho que essa addon tem muito potencial só por essa beta Se continuar no mesmo ritmo, véi, sinceramente, ela pode chegar longe, viu? Então já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e let's go! E bom, só pra explicar aqui, esclarecer, né, na verdade, a gente não vai... A addon não tem esse estilo aqui, tá ligado? A gente realmente vira os personagens aqui, é porque o meu efeito do modo acabou Eu tava com o modo inicial e por isso que eu fiquei aqui com a minha skin Mas na true da true, a gente fica aqui como, por exemplo, o Goku, tá ligado? Então tem esse negócio aí que eu queria falar pra vocês E bom, a gente pode ver que ele já até mudou ali a hotbarzinha de vida Adicionou ki e tem um breve ali que eu não sei o que pode ser, mano É... talvez ki de transformação, não sei, realmente não sei TP talvez, né? Pode ser TP? Mas enfim, já achei da hora que ele mudou ali Só não tirou os corações, né mano? Então fica meio que... né? Meio aleatório, mas de qualquer forma Tem os corações e tem a hotbarzinha de vida Provavelmente ele vai tirar na versão oficial os corações E vai deixar só o número de vida ali mesmo O que é bem melhor, diga-se de passagem, porque não fica aquele tanto de coração na tela E bom, nessa versão aqui da Adon já tá spawnando alguns mobs, mano Como por exemplo esse Saiyajin Vegeta aqui Que tem aqui um bocado de vida, diga-se de passagem, 650 de vida, mano Muito mais do que eu aqui na forma base Eu tenho 84 O Vegeta aqui tem 650 E o Goku também tem bastante vida, véi Olha só, tem um Goku aqui com 6... Ah não, o Gohan, ó, confundi Ah vai, de costa parecido Mas enfim, de qualquer forma O Gohan aqui também tem muita vida, 600 de vida Temos um Black aqui também Que quanto de vida? 1.250 de vida E lembrando que cada um deles vai ter o seu drop aí Então você vai ter que estudar Adon Pra tá vendo aí qual drop você vai precisar Pra evoluir e fazer seu modo inicial E bom, a gente tem aqui algumas transformações de Super Saiyajin E os Kis, né, obviamente Que vão dropar desses mobs que spawnam pelo mundo Então bora lá A gente tem aqui a forma base Que a gente tem equipada O Super Saiyajin 1 O Super Saiyajin 2 Super Saiyajin 3 O Bluey O Bluey com Kaiokei O Super Saiyajin God Que na verdade não é bem nessa ordem, né, mano Tá mais pra isso aqui O Rosé e o Rosé nível 3, mano Que a gente vai conferir aí também Ah, e vale informar que a gente já começa com essa espada de nederita E também com alguns bifes assados Então você não vai passar fome E você já vai começar muito bem armado, né, véi Que é a espada mais poderosa do Minecraft atualmente Agora uma dica aqui pro criador Em vez de usar as espadas do Minecraft, mano Faz uma espada Eu sei que tá na versão beta Provavelmente ele vai fazer muitas armas ainda de Dragon Ball Mas faz alguma espada aqui de Dragon Ball Pra gente ficar aqui Não a espada Z Óbvio que a espada Z é uma espada muito importante Pra gente ser um item inicial, tá ligado Mas acho que seria da hora ter alguma espada aí de Dragon Ball Pode ser que, tipo, aquela espadazinha do Gohan criança, tá ligado Faz a modelagenzinha dela aí Com a textura dela E daí o mesmo dano da espada nederite Pra ser a espada mais fraca da Adam em questão de Dragon Ball Porém, ser uma espada de Dragon Ball Pra dar imersão maior, né, véi É assim, eu acho melhor Eu acho bem melhor Então fica aí a dica A ideia pro criador, né Se ele quiser usar Bom, eu iria ficar feliz Eu iria ficar feliz Porque Dragon Ball tem muitas armas que podem ser usadas, mano Tem, tipo, a espada do Trunks Tem a espada do Gohan pequeno Tem aí a Hope Slash, né Que é a espada do Trunks evoluída Temos o bastão mágico Que também é um bom inicial Só que ele não dá pra pôr o bastão mágico muito forte Porque é um bastão mágico Tem as armas de Ki, né, mano Que é a foice de Ki do Black Que tem... Nossa, tem muita coisa, mano Tem muita coisa pra colocar de Dragon Ball Enfim, foi só a ideia aí E quem sabe o criador coloque Eu acho que ficaria interessante Mas bora lá Super Saiyajin 1 Que seria assim A gente basicamente ganha aqui um pouco mais de força Tamo aí A base tá mais forte do que o Super Saiyajin 1 What the fuck Ah, não tá não Ó, vi errado, mano Não enxerguei o Ki ali O Super Saiyajin... A base tá com 84 de vida O Super Saiyajin 1 tem 100, né Tá certo Aumentou Eu tô louco, eu tô louco E bom, temos o Super Saiyajin 2 Que basicamente aparece essa franjinha E aumenta um pouco mais a nossa força Também tá muito bonitinho Também temos... Ah, e só uma dica aqui Pro 2, eu acho que seria da hora Colocar uns raiosinho, né Colocar uns raiosinho aqui Fica da hora Fica da hora Pelo menos uma animaçãozinha de raio, tá ligado? Passando Ia ficar bom Ia ficar bom Vamos lá agora pro Super Saiyajin 3 Que... Bom, o Super Saiyajin 3 Ele nunca impressiona muito Mas até que esse aqui tá bonitinho, tá? Eu acho que ficou muito grande Tá, tipo, literalmente no meu pé ali Eu acho que o Super Saiyajin 3 Se ele ficasse ali mais ou menos No rumo... No rumo da bundinha aqui do player, tá ligado? Já ia ser da hora Já ia ser da hora E bora pro God, né, mano Super Saiyajin God Não tem muito segredo também É basicamente o cabelo padrão do Cucu Só que vermelho E temos aqui o Bluey Mas, mano A gente tá chegando em nenhuma coisa Que eu realmente achei especial na Adam Que eu achei muito bonita, por sinal Muito bonita mesmo Que é aqui o Super Saiyajin Bluey com Kaiokei Ele sim tá muito bom Eu não sei como Ninguém nunca tinha pensado nisso antes Se pensou, não usou Mas ficou muito bom Que é basicamente o Super Saiyajin Bluey com Kaiokei Que fica desse jeito, mano Olha que coisa da hora Sério Ficou muito bom, de verdade Eu curti demais esse estilo aqui Eu não sei como ninguém nunca usou isso, véi Tipo, esse model aqui, tá ligado? De transparência Todo mundo usa nos mantos de biju da Kurama E ninguém nunca pensou em fazer um Kaiokei com isso aqui, véi Normalmente o modo Kaiokei é mó feio Mas aqui ficou muito bom, mano Tipo, dá uma imponência, tá ligado? Ficou da hora Ficou da hora Gostei de verdade E temos agora o Rosé, né, véi? Que é o Black aí Com o Rosé Que a gente ganha até a roupinha Nossa, rapaz Gama até a roupinha do Black Que da hora E temos o Black aqui, né Obviamente se ele tivesse evoluído mal um pouquinho Acabava com o Goku e o Vegeta Mas temos o Black aqui Com o Super Saiyajin nível 3 Ainda bem que ele não viu o Super Saiyajin 3 Imagina o Ki Divino com o Rosé Meu Deus do céu Aliás, falei errado O Rosé é um Ki Divino, né? Imagina Um Ki Divino com o Super Saiyajin 3 Um Ki Divino no nível 3 Meu Deus Mas enfim É esse aqui Esse é o Black nível 3 Eu acho que parou por aqui o nível, né, mano? Todos os mais fortes aqui ficaram aqui Com 5 de força Aumentou só um pouco a vida aqui Acho que o Black nível 3 É o mais forte da Adam por enquanto É, aparentemente é mesmo Com 44 de vida Então é isso, mano Por enquanto eu disse Ah, é, a Adam tá em versão beta Então baixem lá Dão força aí pro criador, velho Passem algumas ideias pra ele Porque, tipo, obviamente uma ideia com feedback bom Que vai ajudar demais Eu curti a Adam, já passei minhas ideias aqui Espero que ele veja o vídeo Mas é isso Um forte abraço Um beijo no coração E valeu, valeu E foi isso Tipo, piu